Opa, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo pegando 600 rebirt. Como podem ver, falta 2 rebirt para 600. E para dar rebirt preciso de 3 milhões de força. Bom, deixa eu equipar meus pets bugados. Pronto, chega de enrolação. E vou logo treinar. Pronto, chega de enrolação. Pronto, chega de enrolação. Pronto, peguei 3 milhões de força. A gente tá na hora dos 600 Revit. Bom gente, consegui 600 Revit. Vamos ver a força que ganho sem pet bugado. 1.450 de força tá bom né? E nesse peso aqui. 2.440 de força. Bom até que tá bom. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que gostaram. Falou.